Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim a palavra de Deus Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe Muito bom dia meu querido, muito bom dia minha querida Nós estamos começando mais um dia e nesse dia Deus tem uma palavra pra mim Deus tem uma palavra pra você, Deus Ele quer falar contigo Antes de você fazer qualquer coisa, pare um pouquinho, ouça a voz de Deus Deus Ele quer se manifestar a você E a palavra de ordem dessa manhã, ela vem lá de Jeremias 33 que fala Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas Querido, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar ao Senhor Quando nós buscamos ao Senhor, Ele vai nos responder, Ele vai falar conosco, Ele vai trazer uma palavra Ele vai ministrar no teu coração, Ele vai te dar força, Ele vai te fortalecer Mas é preciso eu e você clamarmos a Ele É preciso nós buscarmos ao Senhor, você quer ter resposta de Deus, busque ao Senhor Você quer ter resposta de Deus, clame ao Senhor, que Ele vai te falar coisas grandes e firmes que você não sabe Tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que é necessário que Deus venha nos revelar E para que Ele venha nos revelar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar Ele Nós precisamos entender que a nossa vitória, a nossa força, ela vem do Senhor Aquele que fez os céus e a terra Então creia, meu irmão, a palavra de ordem para você e para mim Deus vai nos responder A palavra desse momento que Deus ministra no nosso coração é Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos responder Se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar força Mas é preciso nós abrirmos a nossa boca, é preciso nós clamarmos É preciso nós orarmos ao Senhor Porque creia, querido, que Ele vai te responder Aquilo que você está buscando Creia que Ele vai revelar para você Creia que Ele vai ministrar no teu coração, na tua vida Creia, Ele é Deus Todo-Poderoso Creia nisso Clama a mim e responder-te-ei Essa é a palavra para mim e para você nesse momento Vamos clamar ao Senhor Que Ele vai nos responder Ele vai trazer resposta para aquilo que nós estamos buscando Porque Ele é o Deus de resposta Ele é o Deus de promessa Ele é o Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas E eu creio que Deus vai se manifestar em nosso favor Para nos ajudar Para nos dar força Em nome de Jesus Eu quero orar por você Pai Deus Criador dos céus e da terra Nesse momento eu entro na tua presença Porque a tua palavra está falando conosco Que quando nós clamarmos a ti Tu vai nos responder Aquilo que nós estamos orando Tu vai responder a nossa oração Meu irmão creia Que Deus vai responder a tua oração Creia que Deus vai te responder Deus vai falar contigo Deus vai te acalmar Deus vai te fortalecer Deus vai te levantar Deus vai mudar a tua história Creia nisso Ele é poderoso Para mudar a nossa história Então Senhor Vem em nosso favor Vem nos dar força Vem nos fortalece Deus responde a nossa oração Aquilo que nós temos te pedido Só tu pode nos dar Só tu pode nos fortalecer Então vem em nosso favor Pai em nome de Jesus Dá força para o cansado Dá força para o caído Para aquele que está passando uma situação difícil Vem Pai Responde a nossa oração Em nome de Jesus Meu irmão Eu oro Para que Deus venha te responder Eu oro Para que Deus venha te dar força Eu oro Para que Deus venha te ajudar Se você estiver precisando de ajuda Deus vai te ajudar Nesse momento Porque Ele é Deus Que responde a nossa oração Pai em nome de Jesus Venha em nosso favor Nos dá força E nos responde Eu oro assim Sabendo que Tu és o nosso Deus E eu creio Que Tu vai responder Clama-me E responder-te Coisas grandes e tremendas Que você não sabe Deus é Deus de poder Fique na paz do Senhor E que Deus te abençoe Meu irmão Você que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixe aí o seu like O sininho da notificação E também vamos compartilhar Essa mensagem com outras pessoas Se você precisa de oração Deixe nos comentários Que nós vamos ter o prazer De estar orando por você Fique na paz do Senhor E Deus te abençoe E Deus te abençoe Obrigado.